Olá, meu nome é Cristiane, sou nutricionista do DASI. Espero que vocês estejam em paz, com saúde. Como vocês sabem, nós estamos há um ano em formação com os cozinheiros e abordamos desde a operacionalização das tarefas cotidianas até a educação alimentar e nutricional e alimentação saudável. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre três assuntos em especial. Primeiro, a execução das tarefas da alimentação escolar no período da pandemia. Segundo, a nova resolução do FNDES sobre o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. E terceiro, o atendimento remoto aos alunos com necessidades alimentares especiais. No que diz respeito à alimentação escolar no período da pandemia, estamos nos norteando em dois documentos principais, que por sua vez, foram baseados em documentos internacionais e nacionais, com embasamento científico e confiável. Um deles é o caderno de orientações de Guarulhos, fruto de um GT intersetorial formado ano passado, e o outro é o caderno de recomendações do FNDE, específico para alimentação escolar e que traz detalhes operacionais. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, apesar de ser um momento delicado, os procedimentos para a cozinha sofrerão poucas alterações. Na verdade, a legislação que já utilizávamos, que são a CVS 5 de 2013 do Estado de São Paulo e a Portaria 87 de 2014 de Guarulhos, trazem os procedimentos bem definidos. Nesse momento, então, mais do que nunca, esses procedimentos precisam ser colocados em prática. Nós sabemos das dificuldades e estamos a todo momento pensando em alternativas para minimizá-las. A formação realizada durante todo esse período de teletrabalho nos trouxe algumas percepções importantes e uma delas foi a dificuldade que os cozinheiros às vezes têm dividir tarefas, com o entendimento que todos são responsáveis pela execução das mesmas. Nesse sentido, nós pedimos o apoio de vocês, porque ele será essencial para auxiliar no planejamento operacional e na supervisão das medidas indispensáveis nesse momento. Então, procedimentos como higienização de mãos com frequência, troca de máscaras faciais, troca de uniformes, distanciamento físico, higienização de mercadorias, entre outros, né? São muito importantes e, se realizados adequadamente, minimizam muito o risco da Covid-19. Só lembrando, nesse momento específico de pandemia, os balcões térmicos não devem ser utilizados e os bebedouros devem ser somente para o abastecimento das garrafas, né? O que deve ser realizado sob supervisão de adultos e sem encostar nas torneiras. O distanciamento físico é essencial e a orientação sobre o uso correto das máscaras também. Então, nós já fizemos um vídeo para os cozinheiros explicando todos esses procedimentos. As luvas são totalmente dispensáveis às crianças. Elas podem significar maior fonte de contaminação quando utilizadas incorretamente. A melhor medida continua sendo a higienização das mãos com água e sabão antissético. Então, e não pode haver compartilhamento de toalhas. Inclusive, o ideal são toalhas de papel descartáveis. Para os cozinheiros, também não há necessidade do uso das luvas, exceto na manipulação de alimentos já higienizados e que serão consumidos crus, com casca, né? Como as frutas, no recolhimento de utensílios sujos das refeições realizadas e também no manejo de lixo. Talvez a sua escola tenha necessidade de adquirir alguns itens para a cozinha pelo ProRede, principalmente talheres, pratos para reposição e caixas plásticas, porque nesse momento elas vão precisar respeitar muito a ação dos saneantes. E talvez mais trocas de uniformes também, pois os cozinheiros precisarão trocar diariamente para serem higienizados. Falando sobre o segundo ponto que queremos abordar, nós ressaltamos que para a execução do cardápio, a legislação que embasa o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, possui várias regras. A partir de janeiro de 2021, começaram a vigorar como obrigatórias as Resoluções 6 e 20 de 2020. Em relação às mudanças, as refeições principais, almoço e jantar, terão poucas adequações, somente aumentando a frequência de frutas, verduras e legumes, mas mantendo o perfil de alimentos mais naturais, daquela comida caseira. Os lanches da manhã e da tarde sofrerão várias adequações, especialmente em relação ao composto lácteo, que não é mais permitido, e a frequência dos biscoitos, bolos e pães, que serão restritos a três vezes na semana no período parcial. Então, dessa forma, nós incluiremos frutas e outras preparações que talvez não tenham aceitação tão boa inicialmente, porque não fazem parte dos hábitos alimentares dos nossos alunos. O grande desafio, no instante, será a redução do açúcar, do consumo de açúcar, que agora é proibido pela legislação aos menores de três anos e deve ser menor aos demais alunos. Então, nós precisamos ter em mente que o programa visa alimentação saudável e a Resolução 9 está muito coerente com o guia alimentar para a população brasileira e com o guia para os menores de dois anos. Então, basicamente, eles incentivam a comida de verdade, onde a base da alimentação é a alimentação in natura, os alimentos in natura e minimamente processados. Ou seja, alimentos processados e ultraprocessados não devem ser os principais em nossa alimentação. Nada como a escola para passar tudo isso para os nossos alunos. A iniciativa é muito boa, mas será necessário paciência, ações de educação alimentar e nutricional em VELVENO, toda a equipe escolar. E não adiantam ações que sejam pontuais. Nós precisamos trabalhar isso a todo tempo com os nossos alunos. Nós, nutricionistas, estamos à disposição para auxiliar-nos e integrarmos essas ações, principalmente porque é muito importante que elas sejam contínuas, como eu já falei. Bem, e para finalizar, nós temos pensado com muito carinho em nossos alunos com necessidades alimentares especiais, o que nós chamamos de NAI. Os alunos com NAI são aqueles que possuem situações de saúde, crença ou cultural que necessitam de alterações alimentares, ou seja, com doenças, os vegetarianos, os veganos ou com religiões que restringem alguns alimentos. Lembrando, novamente, que as aversões alimentares não são consideradas necessidades alimentares especiais. Então, a lei que norteia o PNAI, a 11.947 de 2009, a resolução 6 de 2020 e a lei 12.982 de 2014, objetivando a equidade do programa, também conferem esse direito à alimentação adequada aos alunos com NAI. Então, a partir do momento que a unidade escolar é informada sobre o caso de necessidade alimentar especial, o acolhimento a esses alunos é responsabilidade de todos nós, escola e secretaria. Sendo assim, quanto mais diálogo nós tivermos, melhor será para o aluno. Então, devido a isso, desde 2017, esse serviço vem sendo reestruturado. Nesse momento de pandemia, o atendimento nutricional já está sendo realizado remotamente, como informado no memorando circular 1 de 2021 ou ofício 1 de 2021 para as parceiras. E aí, nós já mandamos e deixamos também no portal da educação. Aproveito para retificar o telefone que consta nesses documentos. Teve um erro lá de digitação. Então, o correto é 2475-7416, ramal 7526. Bem, o que mudou, então, é que a solicitação vai ser por e-mail, não mais por OS. E que o nutricionista entrará em contato com o responsável pelo aluno por telefone. Então, não será mais presencial. Todas as devolutivas serão por meio desse e-mail. Inclusive, o envio do formulário de atendimento, que deverá ser impresso pela unidade escolar. Pessoal, continua indispensável o envio do laudo médico, de nutricionista, ou exames que comprovem a doença do aluno. Pois isso confere segurança ao atendimento e à escola, né? O atendimento continuará devendo ser renovado anualmente, ou antes, caso haja alguma mudança na situação de saúde do aluno. Então, só para conhecimento de todos, a inclusão dos alunos para o recebimento de leites especiais no programa Leite em Casa está vinculada ao atendimento nutricional, à adesão do responsável e à necessidade de acordo com a doença que o aluno possui. Todos esses assuntos foram e continuam sendo abordados na formação dos cozinheiros, tá? E a gente sempre está reforçando isso para que não se perca nenhum momento o que nós precisamos fazer. Então, quanto ao NAR, especificamente, nós temos reforçado incessantemente que algumas condições de saúde, como alergias, diabetes, doença celíaca, é primordial que as substituições de alimentos sejam feitas adequadamente, pois o quadro de saúde dos alunos pode se agravar caso não sejam, tá? Então, também temos reforçado a importância da identificação dos casos por meio da fixação do carômetro na cozinha. Sabe, aquele cartaz que nós já falamos em outras formações, com a foto e as restrições dos alunos. Ele é uma ferramenta que tem ajudado muito a diminuir os equívocos e não expõe os alunos, uma vez que fica interno, lá na cozinha. Para a sua confecção, talvez os cozinheiros possam precisar do auxílio da gestão dos professores, ok? Bom, sobre a atuação dos professores nesse processo, é muito importante, por exemplo, que os cozinheiros e cozinheiras sejam avisados da falta dos alunos com NAR, para que não haja desperdício de alimentos e também de trabalho, né? Eles fazem com carinho aquele alimento, não é legal a gente ter que jogar fora. Outra coisa muito importante são as ações de sensibilização que envolvam a comunidade escolar. Embora a maioria das alergias e intolerâncias sejam passageiras, algumas condições como diabetes, doenças celíacas, são crônicas. Ou seja, a inclusão desses alunos e o entendimento e aceitação por parte dos colegas poderá refletir em toda a sua vida. Então, não tem por que excluí-los do momento da refeição, tá? Eu encerro por aqui, falando para vocês sobre a estratégia do queijo suíço. Uma analogia feita por um virologista da Nova Zelândia, o doutor Ian Makai. Não sei se é assim que pronuncia, ok? Ele fala que nenhuma medida isolada de prevenção que tentamos implementar para combater a COVID funciona 100%, mas quando começamos a juntar as diferentes camadas, né? Que são as medidas, criamos uma barreira efetiva. Então, assim como o queijo, quando ele está cortado, nós vemos os buracos. Quando ele não está, nós não conseguimos ver. Ou seja, é assim que nós precisamos funcionar todos juntos, com todas as medidas funcionando ao mesmo tempo. Nós agradecemos a colaboração de vocês e permanecemos à disposição para maiores informações e esclarecimentos. Um abraço e até mais. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado.